Bom, tô vindo aqui ver um apartamento pra alugar e no prédio que a gente sempre quis morar e acho que vai ser legal. Vamos ver que o seu apê é bom de verdade. Chegou a encomenda, chegou a encomenda. Vamos ver o que chegou. Tudo bom? Chegou a encomenda. Você é fotógrafo, né? É, tá filmando. É, velho, é legal. Jogar mais aí na revista page aí, ó. Se quiser esse seu notebook, acho que é lindo. Valeu. Hoje em dia a experiência do correio é uma experiência tão ruim, né? Tudo que chega pelo correio pra gente é conta pra pagar, é cobrança, ou então a propaganda de coisa que a gente não tem interesse. Faça a dedetização, ou então, ah, chegou a promoção nova da loja tal. Mas quando a gente faz uma encomenda pela internet, a gente compra alguma coisa pela internet, a experiência de pegar esse produto quando ele chega é ótimo. Tipo aquele sentimento de noite de Natal, sabe? Tipo, caraca, chegou, agora eu vou pegar meu presente e tal. Esses dias eu achei um livro na Amazon e era um livro que eu tava querendo há muito tempo. E eu vou abrir pra mostrar pra vocês o que que eu comprei, que foi muito legal. E sempre quando chega uma encomenda pra mim, eu sempre fico pensando, sempre fico sentindo, na verdade, uma coisa tipo, um certo entusiasmo, uma expectativa de que você está recebendo uma coisa que você quer muito. E esse sentimento não tem uma palavra pra descrever, né? Não tem, não existe um termo. Não é só expectativa, não é só alegria, não é só um entusiasmo, não é só isso. É algo mais preciso que não tem uma palavra pra definir isso. E pensando nisso, eu lembrei de um site que eu gosto muito, e também é um canal no YouTube, que chama The Dictionary of Obscure Sorrows. Que é alguma coisa tipo, um dicionário da nostalgia obscura, ou da melancolia obscura, ou sei lá, dos pesários obscuros. No final das contas, é um dicionário de sentimentos obscuros. Então o que que o site faz? Ele pega esses sentimentos muito específicos, que não possuem um nome, e dá um nome pra esse sentimento. Já quando saiu pra página, tem uma palavra muito legal, que é o laquecismo. Que é um anseio por desastre. Aquele sentimento que você tem quando você vê uma tempestade imensa se formando no horizonte, e você quer perseguir aquela tempestade, ou o fascínio que a gente tem pelo fogo, ou aquela coisa do vulcão explodindo, e você sentir aquilo como um momento único na sua vida. É um sentimento que eu, particularmente, sempre tenho, quando eu assisto filmes de apocalipse, ou filmes que tem essa temática fallout, né? Essa temática de destruição do mundo, da humanidade, enfim. Essa palavra explica muito bem isso, que é aquele sentimento de que, quando tudo for destruído, você, de certa forma, vai se encontrar, você vai se entender. Onde, de repente, a vida começa a fazer sentido depois de uma grande tragédia. Então essa palavra, ela representa um pouco esse sentimento. Olha que legal, cara! Tem outro, por exemplo, que é um termo muito legal também, que é lutálica. O sentimento de você não se encaixar em nenhuma categoria. Uma parte de você que está sempre estranhando o mundo, que está sempre desencaixada das coisas que você está experienciando. Entendeu? Então qual que é esse tema do dicionário de pesares obscuros? Quando a gente consegue nomear alguma coisa que a gente está sentindo, a gente consegue falar melhor sobre ela, a gente consegue pensar melhor sobre isso. De novo, são termos, são palavras, que levam a gente a um aprofundamento maior daquilo que a gente está pensando, daquilo que a gente está sentindo, e com isso a gente consegue ter uma clareza melhor sobre aquilo, e nomear o que a gente está sentindo. E eu estou falando isso tudo porque tem um sentimento que eu sempre tenho quando eu vou pegar livros no correio, que não tem um nome para isso. Mas tem um termo próximo a isso, e foi por isso que eu lembrei desse site, que é Velicor, 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 que é, olha que massa, que é o sentimento de nostalgia que a gente tem quando a gente entra num sebo, numa loja de livros usados. Na verdade é uma mistura de sentimentos, porque também é aquele sentimento de que ele tem vários autores que você não conhece, que você nunca vai conseguir ler aquele tanto de livro, e ao mesmo tempo são autores que estão esquecidos dentro de uma loja toda empoeirada, e também tem a ver com o cheiro do livro, aquele cheiro que todo mundo gosta de livro. Vou pegar aqui a câmera. Eu queria saber o que significava, de onde que o cara tirou essa palavra e tal. Eu vi uma análise dessa palavra falando que Vélon é uma palavra grega, Cor tem a ver com aroma, com cheiro, e Vélon é pergaminho, página, alguma coisa assim, que era um termo grego para se referir a isso. Então Vélon é tipo como se fosse o cheiro do livro. E tem uma palavra em português, e também tem em inglês, que chama Petricor, em inglês, e em português é, olha só, Petricor. Oh meu Deus! Que é aquele aroma que a gente sente quando a chuva cai no solo seco. Aquele aroma que sobe, então, aquilo chama Petricor. Mas eu queria dar um nome para isso aqui, para o ato de receber uma encomenda pela internet, no caso, um livro pela internet, o sentimento que eu sinto com relação a isso. Não tem uma palavra para isso, né? Então acho que eu vou ter que inventar uma palavra. Então eu vou me inventar. Mas primeiro, acho que para inventar aí o termo do livro, eu preciso de um outro aroma, que é o aroma do meu café. Então vou fazer um cafezinho aqui, peraí. Então vou inventar uma nova palavra agora. Velum é livro, livro em latim, e livro em grego é, isso aqui que não dá para ler, mas foneticamente é... Vivio. Vivio, parece italiano. Vivilio. Vivio. Vivilio, vivilio, alguma coisa assim. E tem a ver com o sentimento de expectativa, com o sentimento, com o anseio, ganhando uma coisa que você quer, então tem uma expectativa, mas você já sabe o que é que você vai ganhar. Um desejo realizado, alcançado, atendido. Receber é receber um livro, o ato de receber. E acho que eu fiz aqui uma palavra aqui. Eu peguei velho, que é livro, e a etimologia da palavra receber, a origem da palavra receber, é recipere. Recipere, tomar de volta, entrar em posse de. Pensei em velhirecipere, velhirecipere, isso aqui é meio... Aí eu juntei as duas, vele e recipere, ficou velhirecipere. Podia ser liberpere também, velhirepere. Veluncipere, pode ser veluncipere. Vivilocypere. Vivilocypere, pode ser bom também. Vivilocypere. Pode ser bom, tipo esse vivilho pode ser usado. Peraí. É, vivilho. Vivilho. Então vai ser, então vai ser... Aí, ficou muito melhor. Vivilocypere. Vivilocypere. Caraca, ficou massa esse nome, velho. Ficou massa. Então, o sentimento que eu tenho, quando eu vou pegar uma encomenda no correio, você encomenda um livro, especificamente, é Vivilocypere. Vivilocypere é um sentimento de você agradar a si mesmo com aquele presente que você está dando a si mesmo, e você já sabe o que é, e você vai lá pegar pra você finalmente realizar o desejo de ter em suas mãos aquilo que você encomendou, que você comprou. Caraca, velho. Ficou massa. Vivilocypere. Então, vamos realizar, finalmente, né, minha Vivilocyperia, que é abrir essa caixa aqui. Vamos lá abrir aqui. Tá abrindo, tá abrindo. Vamos ver aqui o livro que eu comprei. Aí, tem um colchãozinho de ar. Ei! Então, aqui tem a primeira coisa que eu comprei, que foi esse livro aqui. Deixa eu pegar a câmera aqui, peraí. Então, esse livro aqui que eu comprei, já queria comprar há um tempão. Dados e Homens, que é um livro que conta a história da criação do Dungeons & Dragons, do RPG. Conta a história dos criadores, como é que foi que eles tiveram a ideia, como que eles desenvolveram o produto. E eu, como sou um jogador de RPG, como eu gosto muito de RPG, eu queria saber um pouco mais da história. Esse livro foi traduzido pra português há pouco tempo. Foi lançado há pouco tempo, inclusive. Então, esse é um livro que eu tava querendo já há algum tempo, que eu comprei. E o outro, que pra mim é o melhor de todos. Olha o monstro saindo da caixa. Comprei o quarto volume da edição definitiva do Sandman. Essa coleção é muito massa, porque tem todos os volumes dos quadrinhos do Sandman. E são quatro volumes, e não é mais editado isso aqui. Fiquei sabendo que eles vão relançar essa coleção, só que tá vindo por tipo 300 reais e tal. E esse livro aqui, ele custa 140 reais. Eu já comprei ele em Sebo também, por esse preço, 140 reais. Já comprei porque eu tenho o volume 1, eu tenho o volume 1 e o volume 2. O volume 3 eu não tenho ainda, e o volume 4 tá aqui. Eu comprei porque tava na Amazon lá o volume 4, eu botei, tava lá, 140, tava 120 na verdade, que já era bem mais barato que nos outros lugares que vendiam por 140. Mas eu fui acompanhando, fui acompanhando, aí ele caiu pra 90 reais, cara. 90, 50 reais mais barato do que em qualquer lugar. Quando eu conheci o Sandman há alguns anos atrás, eu fiquei fascinado, cara, com essa história que é uma coisa fantástica. O Sandman é muito massa. Enfim, eu quero ter a coleção completa, eu vou ter a coleção completa, agora eu só preciso encontrar o volume 3. que eu fiz. Ó! Aquela imagem clássica, né? No espelho do banheiro. Uma dúvida importante, será que a minha tampa de privada da Leroy Merlin vai entrar aqui? Esse é um critério, primeiro lugar do apartamento, é um dos critérios. Se a gente alugar esse apartamento aqui, já vai ser esse escritório, estúdio, poder trazer todas as minhas coisas para cá, olha que alegria. É que o tamanho é bom, né? Olha aí, ó. Tamanhozinho, maneiro. Bem esquisito isso aqui, né? Sim, essa semana tivemos dois vídeos, olha que legal, mas é porque um era para ter saído semana passada e eu atrasei. E o que vocês acharam da palavra que eu inventei? Vive ele ou se pede? Gostaram? Vão usar? Será que vai pegar? Será que a galera vai usar em camiseta? Será que vai ter seriado com o nome? Seriado na Netflix? Imagina, Vive ele ou se pede? O cara que era fanático por ficar recebendo livros pelo correio, né? Olha aí. Olha a ideia aí, Netflix. Olha aí. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreve no canal aí e semana que vem vai ter outro vídeo muito legal, com certeza. Não sei sobre o que é que é ainda, mas será fantástico, certamente. E é assim, ó. Abraçado com os livros e com esse sentimento aqui de vive ele ou se pede. Cara, que palavra maneira, né? Por que você termina um vídeo?